Deus proveu o fogo, Deus sacrifício, Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro, Deus proveu o fogo, Deus sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Deus proveu o fogo, Deus sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Até transbordar, derrama sua glória Derrama sua glória, rexigui Até transbordar, derrama sua glória Derrama sua glória, rexigui Até transbordar, derrama sua glória Enche-me, enche-me, enche-me Até transbordar, derrama sua glória Enche-me, enche-me, até transbordar Enche-me, enche-me, até transbordar Enche-me, enche-me, em natural Dama sua glória, rexigui Nena! Enche-me, rue I can't trust you, God Now I rise It 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 was too low Oh ias going...